Uma ação solidária está acontecendo em busca de arrecadar fundos para a cirurgia de Daniele Cordeiro que foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada do último sábado, dia 19, aqui no município de Rolim de Moura De acordo com as informações, após o acidente, ela foi encaminhada aqui para a UPA, unidade de pronto atendimento aqui no município Em seguida, ela foi transferida para o município de Cacoal Ela conseguiu a transferência para o hospital de base Dr. Ari Pinheiro de Porto Velho e realizará a cirurgia Pois é caso de urgência A todos que contribuíram em prol da cirurgia da Dani, o dinheiro será investido em medicações, cadeira de rodas, fisioterapia e adaptação da casa para atender as necessidades da paciente De acordo com as informações, a luta dela ainda não parou E continua precisando de ajuda Os interessados em ajudar, pode doar também materiais de construção Maiores informações, pode estar falando com a sua irmã, a Larissa, através do 98447-1208 Bom, é o mais para o momento!